Apresentaremos um exemplo de parametrização do configurador de tributos, para o cálculo do tributo do Fundo de Combate à Pobreza, FCP, no módulo do faturamento. A simulação que iremos demonstrar, está considerando apenas o tributo FCP, porém a ideia de configuração desse cenário é a mesma para qualquer outro tributo atendido pelo configurador de tributos. Antes de passarmos a realizar a parametrização do sistema, o ponto mais importante é entender e definir o cenário fiscal ao qual o cálculo do tributo irá ser aplicado. Nesse exemplo, todas as vendas, de uma determinada faixa de produtos, realizado por estabelecimento situado no estado de Santa Catarina, para qualquer região do Brasil, deverá ser aplicado 2% acrescido ao ICMS, destinado ao Fundo de Combate à Pobreza. Entendido o cenário, passaremos a parametrizar o configurador de tributos, traduzindo essa necessidade em um cenário fiscal que será utilizado durante o cálculo das notas fiscais de saída. Primeiro, através do programa, configuração de tributos, CD 0752, deverá ser consultado se já existe o tributo ou será necessário cadastrá-lo. Em caso de dúvidas com relação às fórmulas, poderá ser consultado através do programa, CD 0751. Nesse exemplo, iremos consultar a fórmula da base de cálculo do tributo. Para isso, basta selecionar essa fórmula pelo programa, CD 0751, e avaliar se a fórmula cadastrada atende a necessidade do cenário. O próximo passo, será através do programa, Territórios Fiscais, CD 0753, criar um território de origem e um de destino. Nesse exemplo, o território de origem será o estado de Santa Catarina, e o território de destino será qualquer lugar no Brasil. Na sequência, classes fiscais, CD 0754, onde será definida a classe fiscal que para esse exemplo indicou que o tributo, FCP, deverá ser aplicado nas vendas de uma determinada faixa de produtos. Sendo assim, iremos criar uma classe, chamada Produtos com a FCP, e definir que a busca desse grupo será por item. Iremos clicar no botão Incluir, e definir o código da configuração do tributo, conforme pesquisado anteriormente e confirmar. Com essa parametrização, o tributo e suas regras foram vinculados à classe fiscal. Seguindo com o relacionamento da classe fiscal, CD 0755, iremos buscar a classe criada e será incluídos itens que passarão a vincular esse grupo tributário. Para finalizar, cenários fiscais, CD 0759, onde irá ser criado o cenário fiscal que o configurador de tributos irá adotar durante o cálculo da nota fiscal. É nesse momento que será traduzido toda a necessidade do cálculo do tributo, em regras que o sistema consiga interpretar e aplicar na nota fiscal. O cenário será de saída, território de origem Santa Catarina, destino a qualquer região do Brasil. Informado uma data de início de validade desse cenário. Asterisco para a classe de emitente natureza, e será buscado a classe por item que cadastramos. Agora, na guia tributos, iremos incluir o tributo que nesse caso será o FCP, e a busca do tributo irá acontecer nesse exemplo por item. Com o cenário fiscal definido, agora basta realizar o cálculo da nota fiscal e verificar o efeito dessa parametrização direto na nota. Podemos também realizar a simulação do cálculo do cenário pelo programa, CD 0761, e verificar seu resultado. Nesse exemplo partiremos para o cálculo da nota fiscal pelo programa, Cálculo de Notas Fiscais, FT 4003. Digitando uma nota fiscal, onde as características sejam atendidas pelo cenário fiscal, ao efetivar o cálculo desse documento, o sistema demonstra na aba do configurador de tributo, o item, valores, e a chave do cenário adotado durante o cálculo. Caso efetivar essa nota fiscal, serão esses os valores que serão assumidos para o documento em questão. Pela simulação do cálculo da nota fiscal, FT 4015, também é possível consultar os valores calculados pelo configurador de tributos para esse documento. Sempre é importante reforçar, que o cenário fiscal, é definido a partir de um território de origem e destino, assim como de classes fiscais, emitente, item, ou naturezas de operação. Esse conjunto que identificam os tributos serão calculados para a nota. Assim o cenário fiscal determina, quais tributos, e como devem ser calculados. Nesse vídeo, você viu um exemplo de utilização do configurador de tributos no faturamento. Para mais informações, consulte a documentação técnica, seu canal de atendimento, ou visite nosso canal, TOTUS Soluções. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto